Falta pouco para a Copa do Catar e aqui em Floripa temos o manezinho que já foi a cinco copas do mundo, sem contar Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, o Hélio Alvinegro adora futebol, ele vai estar junto, representando Floripa, Santa Catarina e o Brasil lá no Catar, estaremos juntos. Hélio, então estás indo para a Sexta Copa do Mundo, é isso? Sexta Copa do Mundo, Poli, mas não ganhei nenhuma, vamos ver se eu tirei essas dicas fora. Como começou essa tua paixão por Copa do Mundo, por acompanhar como torcedor? Em 98 comecei aí, de 98 até agora, vai para a Sexta Copa e a paixão bateu, a gente gosta do esporte, os nossos times não dão essa oportunidade, a gente vai atrás da seleção. Mas onde tu vai, tu leva a bandeira do Figueira. A bandeira do Figueira sempre vai, né? Ela sempre tem que estar na mala. E qual a grande copa que tu acompanhou, que tu não esquece jamais? Aquela Copa Valeu, foi a número um. Para mim, a copa que me tocou bastante, em termos gerais, foi a Copa da Alemanha, em 2006. Eu fui em cinco cidades, acompanhando o Brasil, né? E agora vai ter a Euro, em 2024, que vai ser dez cidades. Eu estou pretendendo aí também, lá. Mas a que mais marcou foi a Alemanha, pela organização, né? Algum problema que tu enfrentou que ficou marcado? Ou seja, com idioma, ou algum problema que deu no estádio? Poli, vamos contar uma da Copa da Rússia? Eu não quero tomar muito tempo, porque é muita história. Eu cheguei de uma cidade de Moscou para São Pesterburgo, né? Eu fiquei numa área boa. Faltava duas horas para o Jogo do Brasil. Eu cheguei, fazia a entrada no hotel, mal falava inglês, o recepcionista. E eu peguei um texista romeno, e faltava uma hora para o jogo. Quando eu faço o check-in, eu vou colocar minhas malas no apartamento, e descer rápido, porque o romeno está me esperando. Quando eu chego, abro a porta, uma carteira de dinheiro e um cigarro aceso. E agora, explicar que tomada não é focinho de porco, o que eu fiz? Deixei a minha mochila no corredor e fui para o jogo. O romeno chegou lá, me enganou no trajeto. Eu tive que descer, pegar o metrô e cheguei no intervalo do jogo. Resumindo a história, a minha mala já estava indo para o depósito de lixo, tiveram que chamar a gerente do hotel. A gerente do hotel estava bêbada, embriagada. E deu uma confusão do caramba. Depois, lá de duas horas, a minha mala estava indo para o lixo já. Porque eu errei, eu deixei a mala no corredor, né? Mas voltando atrás, explicar, o recepcionista mal falava inglês. Deu muito perrengue nesse dia aí. E o que, assim, de mais agradável aconteceu? Que tu falou, não, valeu a pena ter ido em todas até agora. Valeu a pena essa amizade com o povo, as crenças diferentes, as religiões, as culturas. Isso aí que a gente, que o futebol tem essa magia de fazer, né, Paulinho? Sim. Estás confiante no Brasil, agora no Catar? E eu estou muito confiante no Brasil, porque eu acredito que a gente tem uma variedade no ataque. E eu estou achando que não depender só do Neymar, né? O jogador só não faz... Pode ganhar jogo, mas não ganha campeonato. Estarei no Catar, lá ao lado do Brasil, torcendo. Vamos torcer para o Brasil ser pentacampeão. Vamos lá, Brasil! Tchau, tchau!